Como é que eu faço para que em vez das aulas irem para o lixo, as aulas vão para a memória permanente? Eu não descobri nada. Quem descobriu isso sem querer, repito, sem querer, foram quatro engenheiros. Há 60 anos atrás, quatro engenheiros resolveram fundar um cursinho. Quatro engenheiros, não tinha nenhuma pedagoga no processo. Ao montar o cursinho, se defrontaram de cara com um problema. A primeira aula é em março, o vestibular é em dezembro. Se aquela aula que foi dada em março for parar no lixo, não é em dezembro que o cara vai recuperar. Agora, qual é a principal característica de um engenheiro? Tem algum engenheiro presente aqui? Você é engenheiro. O engenheiro é alguém que recebe um treinamento para quê? Para resolver problemas. Todo problema de engenharia é um problema. Agora, o que o engenheiro faz para resolver o problema? Determina quais são os parâmetros do problema. Como é que o engenheiro conta a história para o filhinho dormir? Sejam três porquinhos, P1, P2 e P3, e um lobo mau, L e índice M. Ou seja, ele determina antes os parâmetros. Esses caras diagnosticaram o problema. Falam, e agora, como é que eu faço? Se toda noite, o que foi dado durante o dia é desmanchado durante a noite. E cuidado, hein? Gente, estou falando em ritmo circadiano. Isso é um processo que acontece toda noite. E à noite, o teu cérebro, o teu corpo, é vampiro. Vira uma outra coisa. E funciona. Deixa eu ver a quantidade de cabelos brancos que tem por aqui. Tem alguém aqui que toma Lipitor? É um remédio contra o colesterol alto. Sabe qual é a primeira recomendação? Dessas estatinas todas, tome à noite. Porque se você tomar de manhã, não serve para nada. É só o metabolismo noturno que faz com que aquilo tenha algum efeito. O que esses engenheiros descobriram? Um slogan de quatro palavras. Quatro. E eu tomei a liberdade, depois de entender o porquê, de acrescentar aqui, então. Aula dada é aula estudada hoje. Aula dada é aula estudada hoje. Então, simples. Estudar pouco, mas todo dia. Pouco. Pouco. Porque esse pouco, o que é? Matéria de uma manhã. Mas todo dia. Aula dada, aula estudada, hoje. Os meus alunos do cursinho estudam todo dia. Os coitados não estudam pouco, porque descobriram que jogaram na lata do lixo pelo menos sete anos de escola, e agora em dez meses vão ter que estudar muito. Mas se o seu filho está em uma escola regular, é só criar nele o hábito de estudar todo dia. Se o seu filho assiste a aula de manhã, ele estuda à tarde. Se o seu filho assiste a aula à tarde, tem que estudar à noite, e não na manhã seguinte. Antes que se passe uma noite de sono. E se algum de vocês assiste a aula à noite, vai ter que dormir quarenta minutos mais tarde. Senão você está jogando as aulas na lata do lixo. Porque quem está falando é alguém que fez todo o curso de física na USP à noite, porque de dia eu tinha mulher e filho para sustentar. E eu estudava à noite. Aliás, eu assistia a aula à noite. Depois ia para casa estudar. Fala, não vou arrumar quarenta minutos. Desligue a TV. Quebre a TV. A hora que você quebra a TV, o teu dia passa a ter trinta horas. É o maior ladrão de tempo que existe. Não, mas mesmo assim, leva o livro para o banheiro. Mas você vai ter que dormir mais tarde.